Saúde bucal para a educação. Estudantes de todo o país se preparam para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Para facilitar o acesso às informações, o governo disponibilizou o aplicativo Enem 2019 para todas as plataformas digitais. Nada de redes sociais, de aplicativos, de bate-papo. Reta final de estudos para o Enem e a Ivone se dedica ainda mais em rever o aprendizado do ensino médio. É legal, é gostoso, mas realmente atrapalha um pouquinho para focar nos estudos, porque a gente está ali estudando e chega uma mensagem, a gente vai ver, então eles focam um pouco, então é bom a gente focar nisso, deixar um pouco as redes sociais de lado. E ela não está sozinha. Os jovens estudantes brasileiros se desdobram para os vestibulares e a prova do Enem. A sala quase vazia reúne quem busca conteúdo ainda necessário para as provas. É mais importante que o aluno fique focado principalmente no trabalho que ele realizou, não essa semana, nem na véspera, mas o trabalho que ele realizou o ano inteiro. Confiar nos professores que transmitiram o conhecimento e esse conhecimento que ele adquiriu. Para facilitar o acesso às informações do Enem, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, lançou o aplicativo Enem 2019. Ajuda a gente a meio que rever, fazer uma revisão da matéria que foi dada no ano. Ajuda você muitas vezes a selecionar, alguns aplicativos ajudam a cair mais algumas respostas e tudo mais, daí você vê os assuntos mais recorrentes e tudo mais. As notas do Enem são usadas para o ingresso à educação superior, obtenção de bolsas de estudo, financiamento estudantil e outros programas do MEC. Com o aplicativo, o aluno tem acesso direto a informações sobre a prova, perguntas frequentes que ajudam a tirar dúvidas sobre o exame e também a assistir às aulas da TV Escola. O Enem deste ano teve mais de 5 milhões de inscritos. As provas serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro. Qualquer dica, qualquer informação ou qualquer instrumento que facilite esse esclarecimento para ele ter uma boa prova no outro dia, no domingo, por exemplo, ok. Mesmo tensa, Ivone dá a dica para fazer uma boa prova. Como sou jovem, tenho a inscrição de WhatsApp, Facebook, Instagram, eu desestalo, não mexo, sabe? Só quando precisa mesmo, quando é necessário. Então, vamos lá.